E aí, meu amigo, beleza? Seja bem-vindo a essa jornada de aquecimento para o Workshop Maker 4.0 na internet das coisas, inteligência artificial e robótica. O Workshop Maker é um evento que vai acontecer na próxima semana, dia 13 de março de 2023. É um evento 100% online, 100% gratuito, que você vai aprender o passo a passo de como desenvolver um robô com inteligência artificial. E nessa jornada, eu estou mostrando as oportunidades que vão se abrir para você quando você desenvolver um robô com inteligência artificial. Conhecimento abre oportunidades, abre portas. Então é muito importante você aprender coisas novas para que novas oportunidades se abram. E eu falo isso de pura experiência própria. Nessa jornada de aquecimento, eu estou mostrando para você seis oportunidades, seis oportunidades que você pode usufruir se você aprender a desenvolver o robô com inteligência artificial. No robô com inteligência artificial, tem muito conhecimento. Tem Arduino, tem Raspberry Pi, tem computação em nuvem, tem sistemas Linux, tem C++, tem Python. Tem muita coisa que você pode aprender. E eu vou mostrar para você que quando você aprender, você consegue fortalecer o seu currículo, fortalecer as suas skills para que você se torne cada vez mais forte dentro do mercado. Um currículo forte, um conhecimento forte, mas você precisa aprender. Então eu estou aqui nessa jornada para mostrar a você. Se você não assistiu os outros episódios, assista. Tá bom? Eu já falei da Revolução 4.0, já falei do episódio 2, que é a primeira oportunidade. Já falei do episódio 3, que é a segunda oportunidade. E agora, no episódio 4, eu vou falar da terceira oportunidade. A terceira oportunidade é para você trabalhar como um programador. Então, existe uma grande oportunidade para você trabalhar com programação. Então, se você quer trabalhar em uma dessas empresas com programação, eis aí uma grande oportunidade. Ou seja, carteira assinada, mas você precisa desenvolver as suas skills, as suas habilidades. E para isso, eu vou mostrar a você aqui que as empresas realmente estão buscando algumas habilidades que existem dentro do robô com inteligência artificial. Você que está começando a programação, a forma mais eficiente de você aprender programação e entrar nesse mercado, é você desenvolvendo o robô com inteligência artificial. Desenvolvendo projetos, tá? Então você desenvolve para o hobby, desenvolve para ensinar, e também você desenvolve para aprender, trabalhar com programação. Então eu vou dar um exemplo aqui básico, só de alguns conhecimentos que estão dentro do robô que o mercado exige. Então, se você entrar aqui, por exemplo, no Cato, o Cato é um site de busca de emprego, tá? Então eu vou colocar aqui, Cato, Arduino. Vou colocar assim, Cato, Arduino. Então se você digitar aqui, Cato, Arduino, e vou colocar aqui, o Arduino é uma placa utilizada, é uma placa utilizada dentro do robô com inteligência artificial. E você pode ver que existem várias oportunidades para programador com Arduino. Arduino, se você aprender, isso pode ser um diferencial para você. Então aqui, 73 vagas de emprego com Arduino, programador CLP e Arduino, publicada em 1 de março, agora há pouco. Lauro de Freitas, Arduino também, estágio na área de programação. Se você clicar aqui, continuar lendo, ele vai dizer em algum lugar aqui, Arduino. Conhecimento lógico de programação, banco de dados, desejáveis, PHP, MySQL, Arduino. Ele também vai falar aqui, desenvolvedor de internet das coisas. Ele vai falar aqui também de Arduino, em vários pontos aqui. CLT, benefícios, assistência de plano de saúde, PLR. Então tem empresas que realmente estão pagando por esse conhecimento. Programador Júnior, é claro que não é só Arduino, porque o programador não pode se ater apenas a uma tecnologia. Então, você precisa saber de várias tecnologias. E veja aqui, Arduino, está aqui Arduino. Então existem muitas oportunidades para você trabalhar nessa área. Uma outra habilidade que existe dentro do robô com inteligência artificial, que é exigida no mercado, é a linguagem Python. Enquanto que Arduino tem 73 vagas de emprego, Python é a linguagem que está no topo do mercado. Então se eu digitar aqui, T-OB, que é a entidade que monitora as linguagens de programação mais em uso no mercado, você vai ver que a linguagem Python está no topo do mercado. Por isso que ela tem 2.749 vagas de emprego de Python. Então, muitas oportunidades. E ela está topando no mercado há vários anos. Se você olhar aqui, linguagem C, C++, linguagem C, vou colocar aqui a linguagem C, C++, que é a linguagem do Arduino, veja que também existem várias programações. A linguagem C, C++, E essa linguagem C, C++ é uma mistura da linguagem C com a linguagem C++. E veja que a linguagem C está em segundo lugar no mercado e a linguagem C++ está em quarto lugar no mercado. Então, no robô com inteligência artificial, você aprende programação com as linguagens que estão em alta no mercado, que estão no topo do mercado, que as empresas exigem, que têm vagas de emprego para essas linguagens. Uma outra habilidade que você aprende ao desenvolver robô com inteligência artificial é trabalhar com o Raspberry Pi. E também tem vaga, né? Internet das coisas, desenvolvimento de sistemas embarcados. Se você colocar aqui sistemas Linux, por quê? Porque o robô com inteligência artificial, você instala o sistema operacional Raspberry Pi OS, que é um sistema baseado no Linux. e veja que existem grandes quantidades de vagas de emprego para quem sabe mexer com Linux. Está aqui, analista Linux, desenvolvedor de sistemas Linux. E você aprende a trabalhar no robô com inteligência artificial com linhas de comandos. Você aprende a trabalhar no robô com inteligência artificial com sistemas Linux. E você consegue fazer um currículo que está com as habilidades mais exigidas no mercado. Vou colocar mais outra habilidade exigida no mercado que está dentro do robô com inteligência artificial. Computação em nuvem. Computação em nuvem está aqui. Veja quantas oportunidades existem, né? Se você clicar aqui, é também chamado de Cloud Compute. Cloud Compute. Analista de infraestrutura, Cloud Compute. Administrador de Cloud Compute. Então, você vai trabalhar com o Google Cloud Plataforma para implementar a inteligência artificial do robô. Você vai aprender a fazer um projeto na nuvem para usar as APIs na nuvem. No caso, nós usamos a API de reconhecimento de imagens, a API de conversão de texto para voz, API Translation de tradução, API de detecção facial, que é a API Visio. Enfim, você aprende a trabalhar fazendo a manipulação das APIs da Google Cloud Plataforma. Tem muitas oportunidades. Então, eu falei de Arduino, falei de ASP32, né? E toda essa tecnologia, não é? Do robô com inteligência artificial. Eu vou mostrar aqui para você. Eu acabei escrevendo um livro, né? Vou mostrar aqui para você a capa do livro. Aqueles que estiverem dentro do Workshop Maker vão ter a oportunidade de saber como como adquirir esse livro, tá? Então, o livro, ó. Faça um robô. Um livro escrito por mim, desenvolvido por mim. E que você vai desenvolver essas habilidades. Arduino, Raspberry Pi, Robótica, Inteligência Artificial, Python, CC++, Ubitação em Nuvem. Então, Inteligência Artificial também. Se você digitar aqui, ó. Inteligência Artificial. Veja a quantidade de oportunidade, ó. De Inteligência Artificial que tem, ó. Tem muita oportunidade de Inteligência Artificial também. Então, essa é uma das grandes vantagens, né? Tem muita oportunidade. Esse aqui foi o livro que eu escrevi. 151 páginas. Um livro bem didático. E se você tiver interesse, participe do Workshop Maker. Clica aí. Se você quiser desenvolver essas habilidades, clica aí no link que está na descrição do vídeo. E faça a sua inscrição. Te espero dentro do Workshop. Espero que você esteja motivado para participar desse Workshop. Valeu. E abraços.